Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui Que alegria mais uma semana poder estar aqui falando pra vocês E eu queria falar hoje sobre castigo de Deus É, sobre castigo de Deus Mas antes de eu falar sobre esse assunto, cara Desde semana passada que a gente lançou a conferência Dizascope Já metade das vagas estão preenchidas Então se você está planejando bem com o seu grupo, corre lá e já faz sua inscrição Não deixa pra última hora, hein? Vou deixar o link aqui na postagem, você pode clicar Já vai direto para as explicações lá sobre a conferência E você já pode fazer sua inscrição Corre lá, hein? E olha só, em Gálatas capítulo 1, verso de número 6 Paulo está indignado com essa igreja Olha só como ele já começa a carta Estou admirado que estejais vós desviando tão depressa Daquele que vos chamou pela graça de Cristo Para outro evangelho Paulo está falando para os caras Meu, eu não acredito que em tão pouco tempo Vocês já estão desviando do evangelho que eu preguei para vocês Eu não acredito que vocês já estão com outras ideias E não a que eu preguei para vocês E ele está tão indignado que ele fala assim Se aparecer um anjo aí e pregar outra coisa A não ser o que a gente pregou para você Cara, que ele seja amaldiçoado Se nós mesmos formos aí e falar Não, mudou, é outra revelação agora Que a gente seja amaldiçoado O evangelho que a gente pregou Foi revelado pelo próprio Jesus a mim Paulo está falando E por que ele está tão indignado? Porque é o seguinte Entrou uma galera lá no meio da igreja E começou a falar para eles Olha, para você ter acesso a Deus Você precisa circuncidar Você precisa obedecer a lei Você precisa guardar o sábado Você precisa fazer as festas judaicas Senão Deus não vai se agradar com você E Paulo fala Não, não entra nessa Vocês vão voltar a ser como era Porque eles eram pagãos E eles entendiam Que eles tinham que fazer sacrifícios para Deus Para Deus aceitá-los E Paulo está falando Vocês vão voltar para isso Agora com Deus verdadeiro Mas a lógica é a mesma Vocês vão fazer sacrifícios na lei Para que Deus te aceite? E ele diz Cara, não Vocês têm o Espírito Santo E o Espírito Santo revela que vocês são filhos E filho não precisa pagar nada para ser filho Filho é filho porque existe E para os que estão em Cristo Jesus Nós somos filhos de Deus E não escravos de Deus Você não tem que pagar nenhum preço Ele te aceita porque você está em Cristo Jesus Essa é a graça Esse é o Evangelho verdadeiro Deus nos aceita como nós estamos E o amor dele A graça dele E a presença do Espírito Santo Dentro de nós Começa a nos transformar Não o contrário Deus não espera que você faça tudo certinho Para ele te aceitar Não Ele te aceita como você está E aí ele começa a te transformar Esse é o Evangelho que Paulo está falando E é muito louco essa revelação De que Deus é Pai, cara Isso é muito doido Porque eu comecei a pensar sobre isso Está ligado? Eu tenho dois filhos A Luísa de 5 anos E o David de 3 anos E eu estava pensando Fazem 5 anos, por exemplo Que a Luísa está viva Está na nossa família E ela nunca me deu nada Na real Os dois só me deram prejuízo Eles só estão negativando a minha conta Eu tenho que ficar pagando coisas O tempo todo para esses dois Em todos esses anos Eles nunca me deram nada E pelo que eu estou vendo Dos adolescentes por aí Dos jovens Eles nunca vão me dar nada E eu sou apaixonado por eles E eu amo eles Talvez é os dois seres Da face da terra Depois da Val Que eu mais amo E aí eu fico pensando Cara, mas eu não recebo nada deles Por que eu amo tanto eles? Qual é o meu pagamento? Qual é o meu pagamento? E aí eu comecei a pensar Sabe qual é o meu pagamento? Poder amá-los Eles serem o objeto do meu amor Já é o pagamento pelo meu amor E o fato de nós sermos pais A família da forma que existe É apenas sombra de algo que existe no céu Hebreus vai dizer Ou seja Quando a revelação vem de que Deus é pai É porque ele tem esse mesmo sentimento Ele não quer que a gente pague ele O pagamento dele É nós sermos o filho dele A filha dele Nós sermos o objeto do amor dele Já é o pagamento Muita gente morre de medo Dessa pregação da graça Não, mas a galera vai sair pecando Porque se a gente tirar a lei Ela vai sair pecando Calma, calma Interessante Olha, eu sou apaixonado pelos dois Pela Luísa Pelo Davi Sou apaixonado Amo muito eles Agora O que você acha Que eu mais falo Para esses dois? Eu não fico o dia inteiro falando Luísa, eu te amo Davi, eu te amo Papai, eu te amo Vocês são tão lindinhos Eu amo vocês Vocês são maravilhosos O dia inteiro falando Te amo, eu te amo Coraçãozinho, eu te amo Não Se você for lá em casa Sabe o que eu mais falo Para esses dois? Davi Desce daí Davi Desce daí agora Davi Você vai se machucar Luísa Luísa Se eu for aí Luísa Se eu tiver que falar Mais uma vez Luísa Eu já falei Para vocês Não é para fazer Olha Se eu tiver que repetir isso Por que eu fico O dia inteiro Falando para eles Não pode E pode E vai E não vai Por que eu fico o dia inteiro Falando isso para eles? Porque eu amo eles E eu sou o pai deles Se liga no que diz em Hebreus Capítulo 12 Verso 5 Já vos esquecêsseis do ânimo De que ele vos fala Como a filhos Filho meu Não desprezes a disciplina Do Senhor Nem fiques desanimado Quando por ele É repreendido Pois o Senhor Disciplina Quem ama E pune A todo Que recebe Como filho O pagão Quando as coisas Estão dando errada Na vida dele Ele acha que ele Não sacrificou o suficiente Para Deus E aí ele vai lá E quer fazer mais sacrifícios Para Deus ficar feliz E abençoar ele Não Quando a gente entende Que a gente é filho E a gente está sendo Passando uma situação ruim A gente entende É o nosso pai Nos dizendo Não vai por aí É o nosso pai Dizendo Eu te amo E eu não quero que você morra Então para de fazer isso Se for necessário Eu vou te deixar de castigo Se você não parar de fazer isso Deus castiga A quem ama Deus repreende A quem ama Sabe por quê? Porque ele é o nosso pai É lógico que Continua valendo Regras e leis Por quê? Porque essas regras e leis Nos dão vida Então O que mudou É que a gente não precisa delas Para acessar Deus A gente precisa delas Para continuar vivo Porque as leis São a sabedoria de Deus De como o homem deve viver Enquanto eu estou gravando Esse vídeo aqui O Davi está lá no hospital Está com infecção de destino Um negócio bem sério E ele está hospitalizado Tomando soro Tomando antibiótico E hoje Eu estava com ele lá E a Val Teve que dar uma saída Falou Você pode ficar com ele um pouquinho? Eu falei Claro Eu fico aqui sozinho com ele E bem quando eu estava sozinho com ele Escapou O acesso do soro E aí chegaram aquelas enfermeiras Para colocar outra agulha nele E eu tive que ficar segurando ele Para aquelas duas mulheres Furar o braço dele Ele ficava olhando para mim E chorando e gritando Como dizendo Você vai deixar Elas me furar Você vai deixar elas fazerem E você vai me segurar ainda Para elas fazerem isso Eu achei que você era meu pai Achei que você estava aqui Para me proteger Mas o que ele não tem capacidade De entender ainda É que aquela dor ali Era para curar ele E não para machucar Porque se fosse para destruí-lo E eu seria o primeiro A tirar aquelas mulheres Porque eu sou o pai dele Muitas das coisas Que você está passando Deus não tira Sabe por quê? Porque é para te curar E não para te machucar Porque ele é seu pai E ele seria o primeiro A te livrar disso Se você gostou desse vídeo Te abençoa Você, cara Aperta no gostei Compartilha nas suas redes sociais O WhatsApp Pega esse link Põe no Facebook Se você está vendo no Facebook Compartilha esse vídeo E também Se inscreva no nosso canal Para você receber primeiro Os vídeos aí, tá bom? Deus abençoe você E não se esqueça Você é uma cópia de Jesus E aí, tá bom? E aí, tá bom?